Chega aqui no estúdio do Rossi E aí mano, beleza? E aí, de boa? Pode entrar? Pode entrar? Vamos chegando então E aí beleza, a gente tá aqui no meu estúdio de hoje E a gente vai fazer um encontro aqui de arte cruza Cada um vai mandar o seu estilo E vai tentar fazer essa fusão Aí eu vou usar o kit da Intense Do Mike Demasi É, de realismo E vou usar a Dragonfire Eu vou pegar esse lado aqui pra fazer Vou fazer um estilo mais sombreado Sombreado mais pesado, mais carregado Beleza? Beleza! Spirit dance crying Voices meet sad With the darkness on the open side Graves and warm stare To the flesh apart Screams outside Brim me the rubles of table for I will shower Yeah, do you see my sensei In the dark The sound of the power Steal the ties and fights Observe, insensão The foolish man, tempering woman of peace With tears, with soul Adorment, disting to the sea After birth and the adult In a song, addressing his wings A face of doubt, I'm proud Respire por alguns segundos A face of doubt, I'm proud So, finalizado Gostei bastante do resultado Fiz essa parte, sombrear O Ross fez a parte colorir E aí 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 E aí